Boa tarde pessoal Estava passando em frente a fazenda aqui onde a gente tem algumas filmagens das vacas No rebanho de 34 de média Resolvi fazer um vídeo É de impressionar a qualidade de uber dos animais Fazendo um sistema muito simples É um lote de primíparas O criador quer vender Um caminhão de vacas no máximo No máximo 15 animais Olha que qualidade pessoal Boa tarde Boa tarde Boa tarde